Desde as tecnologias de informação aos tratamentos dentários, por exemplo, a regra é a mesma, doutor Paulo Mola? A regra é o sucesso. E para se ter sucesso é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar com eficácia e é preciso ter qualidade. Agora, qualquer um dos colegas nesta mesa, para além disso, é preciso, e para sair fora de fronteiras, seja em que país for, é preciso ter uma coisa chamada mega sucesso. E aí entra uma palavra que é muito importante e está na moda, que é a inovação. Agora, a inovação pode ser a inovação de um produto que os outros não tenham, ou pode ser um produto que os outros tenham, mas nós possamos ter melhor, ou pode ser um produto que conseguimos fazer mais barato, que é o típico da Ásia, não é, que exporta barato. Que já não deve ser o nosso campeonato. Que não é, nem nunca poderá ser o nosso campeonato, porque nós estamos na Europa, os nossos preços na Europa, nós poderemos ter 1, 2, 3, 5% mais baratos que a França, mas isso não justifica, não conseguimos entrar nessa luta pelo preço, nós temos que entrar na luta pela qualidade. E pela qualidade, num setor tão específico como os tratamentos dentários, o senhor é o homem que faz tratamentos dentários aos dentores de grandes fortunas, da Rússia, da Arábia Saudita e de outros países, também, entre outros clientes, claro. Mas é possível atrair essa clientela? Basicamente eu faço tratamento dentário a quem necessita deles. Agora, no meu caso concreto, não é tratamentos dentários, ou seja, eu não sou melhor que os meus colegas a tirar dentes e a tapar cáries. É reconstituição completa. É importante esclarecer isso aos espectadores. Claro, o que nós fizemos foi, nós desenvolvemos um tipo, um protocolo cirúrgico e protético, ou seja, de reabilitação oral, que neste momento não é melhor do que os meus colegas. É único. E então, como é único, nós... Portanto, aí nem sequer há concorrência. Houve tanta inovação que nem sequer ainda há concorrência. Não tenho concorrência nenhuma neste momento. Já vamos mais em promenor à sua empresa e à sua atividade, engenheiro Hélder Silva. Qual é a sua opinião sobre, precisamente, esta batalha da competição global e vencer a partir de Portugal em mercados tão exigentes? Eu penso que a aposta deve ser, tal como a nossa experiência nos diz, na investigação e no desenvolvimento tecnológico. Portanto, a nossa empresa, a AOLS, tem uma vertente muito forte de investigação e penso que é isso que nos diferencia, talvez, de outras empresas, dado que nós, na prática, investimos muito na procura de novas soluções. Estamos, pelo menos, procuramos estar sempre um pouco à frente daquilo que se faz em termos tecnológicos e, portanto, a tal palavra inovação entra aqui e, portanto, é, no fundo, aquilo que permite que haja, no fundo, uma constante luta por novas ideias e formas de fazer diferente. E também, assim, não se sente afastado dos centros de competência de saber, por estarmos no extremo da Europa Ocidental, longe da Europa Central, longe dos centros de decisão, de forma alguma? Não, de forma alguma. Na economia do conhecimento, isso já não é regra. Penso que não. A periferia geográfica de Portugal, neste momento, portanto, até com a mobilidade que existe e com as tecnologias que existem, permitem que uma empresa que esteja num pequeno país como o nosso possa oferecer produtos e serviços de elevada qualidade em outros países, sem que haja, necessariamente, uma barreira geográfica nesse aspecto. Incluindo fornecer tecnologia para a Agência Espacial Europeia. Exatamente. Portanto, é um, para nós, no fundo, é mais um mercado que se coloca como opção. Que é um cartão de visita, não diga que é mais um mercado. Não, necessariamente. Não são todas as empresas ou muitas que fornecem a Agência Espacial Europeia. Digamos que é um mercado natural para nós, dado que, precisamente pelo facto de termos uma grande componente de investigação, nos permite ter a tecnologia adequada para determinados projetos que a ESA necessita. Portanto, a ESA, neste momento, é um motor de desenvolvimento para as tecnologias a nível da Europa. Existem enormes oportunidades para as empresas, tanto de investigação, como institutos de investigação, como até as próprias indústrias, que podem fornecer serviços. No nosso caso, nós olhámos para essa oportunidade, de certa maneira, já estávamos envolvidos em projetos internacionais que nos deram bastante conhecimento e experiência sobre a forma de projetar sistemas com elevada precisão. E, portanto, a ESA, no fundo, encaixou-se nas nossas competências. E nós, neste momento, fornecer as tecnologias que fornecemos para a ESA, no fundo, é um processo natural que nos enche, obviamente, de orgulho. Já vamos falar dessas soluções tecnológicas que vende. A engenharia de Gastão Taveira também chega aos mercados internacionais com alto valor acrescentado e, a tarefa não foi certamente fácil, partilhe com os nossos espectadores esse percurso. Qual é o segredo? Pronto. Até tudo começa com uma focalização. Acho que as empresas portuguesas têm que optar ou se diversificam e vivem do mercado português ou, se querem, as internacionais têm que especializar e ser tão bons como os melhores num nicho de mercado. Depois, tem que ter uma equipa muito competente, obviamente, ou do melhor que há no mundo. E, no nosso caso, é assim. Temos um centro de competência em Portugal fantástico, um centro de engenheiros de classe mundial. Mas, depois, passamos, não basta ter um bom produto, é preciso vendê-lo. Isso passa por ter um processo de gestão que nos permita estar no mercado global. Honestamente, temos 700 clientes em 58 países. Temos 15 subsidiárias espalhadas pelo mundo, desde os Estados Unidos ao Canadá, Brasil, já a Índia, Filipinas, Inglaterra, Espanha, por aí. E temos que conseguir gerir esta complexidade. Temos já pessoas de 21 nacionalidades diferentes. Portanto, neste momento é um desafio, já não é só da inovação. E diga lá para os espectadores perceberem o que é que vende, concretamente. Nós vendemos soluções de software para contact centers. Centros, call centers. A tradução em português não é muito feliz. É centros de contato, centros de assistência para as pessoas perceberem como trabalhar com equipamentos, como trabalhar com processos. Portanto, neste momento, isto é um mercado absolutamente global. Aconteceu nos últimos dois anos, muito rapidamente. Hoje em dia, os nossos clientes são capazes de ter pessoas a atender telefones nos quatro cantos do mundo. Portanto, uma pessoa nos Estados Unidos pode ligar para um número americano, é atendido na Índia, se não resolveu o problema, passa para um colega nas Filipinas e acaba nos Estados Unidos. Tudo dentro da mesma chamada. Mas como é que o senhor vai fornecer tecnologia para esse circuito tão complexo e tão elaborado? Para já temos de ter uma posição global, porque os negócios fazem-se neste momento, não há barreiras geográficas à venda de software. Portanto, temos de estar presentes nos quatro cantos do mundo, temos de ser capazes de servir os clientes nesse quatro cantos do mundo. Passa por ter os processos de negócio que nos permitam, muito rapidamente, dar assistência aos clientes de qualquer parte. Portanto, nós podemos entrar remotamente na máquina de um cliente que está nas Filipinas, a partir de Lisboa, durante 24 horas. Portanto, isso funciona 24 horas por dia. Tudo isso é muito importante, ter esse processo de negócio afinados para poder dar um nível de serviço ótimo a qualquer ponto do mundo. Com engenheiros portugueses que desafiam qualquer um dos outros. Esse, sem dúvida. Muito bem. E o doutor, o engenheiro Rogério Carapuça, também emprega muitos engenheiros. Sim, nós temos hoje 1.600 pessoas. É um grande empregador. Das quais uma boa maioria são pessoas da área das tecnologias de informação e, portanto, engenheiros. E diga também aos nossos espectadores o que é que vende neste mercado global tão complexo. Ora bem, a Nova Base vende soluções com tecnologias de informação para os vários negócios. Para a banca, para as telecomunicações, para a administração pública, enfim, para os vários setores, para os transportes, etc. Para lhe dar exemplos, nós fizemos, por exemplo, o sistema que gera as pensões dos funcionários públicos portugueses. Portanto, tudo o que é processado a nível de pensões dos funcionários públicos portugueses que foi um sistema feito pela Nova Base. Nós fizemos, aqui há uns anos atrás, a limpeza dos cadernos eleitorais, que foi também um tema muito conhecido. Um trabalho ciclópico. Nós fazemos sistemas de bilhética para a venda e o controle de bilhetes nos transportes públicos. A maior parte dos transportes públicos em Portugal usam tecnologia nossa. Nós fizemos as celulares set-top-boxes, ou seja, as caixas que se colocam em cima das televisões para ver a televisão por cabo que a TV Cabo utiliza e que vendemos também para outros países. Portanto, eu diria que não há quase nenhum português que não se tenha cruzado de alguma forma com o sistema feito pela Nova Base. E é assim que vence no mercado internacional, tem clientes em bastantes países? Nós procuramos escolher destas soluções aquelas que são possíveis internacionalizar e aquelas que são possíveis internacionalizar podem ser produto, como é o caso aqui referido, mas também podem ser serviços. Portugal pode, e do meu ponto de vista deve, ser a origem de serviços de tecnologias de informação para o mundo. Isto é algo que não está, a meu ver, apenas ao alcance da Índia ou da China, também está ao alcance de Portugal. Há uma grande falta desse tipo de serviços no mundo e nós temos uma população relativamente pequena. Portanto, a fatia que nós temos que alcançar para ter um crescimento económico significativo em Portugal até é pequena, comparada com a dimensão desse mercado em termos mundiais. E há muita falta desse tipo de serviços. Portanto, eu acredito até que Portugal deve ter como uma das suas vocações, precisamente, os serviços na área das tecnologias de informação. Quando emprega um engenheiro português, não pensa que ficaria muito mais barato empregar um indiano? Bom, há uma questão que temos que pensar e que temos que ponderar, que é o seguinte, e muitos especialistas hoje discutem isso, pensa-se que dentro de 3 a 5 anos, consoante as opiniões, a Índia vai perder a sua vantagem competitiva em termos de preço. Porque os preços, por exemplo, nesta área estão a crescer na Índia a um ritmo de 15% ao ano. E, portanto, dentro de pouco tempo, essa variável, que é uma das vantagens competitivas que a Índia tem, vai-se perder. Claro que tem outras, tem a extrema educação técnica do seu povo, a instituição técnica do seu povo, eles são muitos, estamos a falar de 1.100 milhões de habitantes, e, portanto, há outras vantagens. Mas a vantagem do preço é cada vez menor e vai ser cada vez menor, previsivelmente. Por outro lado, há também, para alguns negócios, é muito importante a localidade, a proximidade. E para uma empresa que esteja no centro da Europa, por exemplo, pode fazer muito mais sentido ter alguns serviços num país mais próximo como Portugal do que ter alguns serviços num país mais longe. Depende, naturalmente, da natureza dos serviços. Mas, como lhe digo, a fatia à que nós nos devemos candidatar não é assim tão grande em termos globais para que a nossa economia pudesse crescer de uma forma significativa à custa desse tipo de mercado. E repare que o mercado das tecnologias de informação tem ainda outra vantagem adicional. é que é uma indústria limpa, ou seja, é uma indústria de conhecimento, não é uma indústria que estraga o território. E Portugal tem um território pequeno, portanto, deve investir essencialmente nas indústrias do conhecimento, que são aquelas que não danificam o nosso território. São o futuro. Mas o engenheiro Aldera Silva quer contribuir para que se anda a partir pedra em Marte. É verdade. Explique-nos lá isso. Portanto, nós estamos envolvidos num projeto da Agência Especial Europeia que consiste na produção de um software que vai ser utilizado numa sonda que vai chegar a Marte, em 2013. E, portanto, esse software vai permitir controlar uma proca que vai extrair amostras do solo marciano até a uma profundidade de dois metros. E, portanto, o que é que vai acontecer? Nós estamos, neste momento, a fornecer o software de forma a que um pequeno robô, que se vai deslocar na superfície de Marte, possa ter autonomia em termos de perfuração. O processo de perfuração para a obtenção das amostras, em termos do solo marciano, tem algumas características que nós, neste momento, não conhecemos. E, por isso, é necessário dotar o robô de alguma autonomia para que possa, no preciso momento em que se encontra a fazer a perfuração, quando encontra uma possibilidade de erro ou de avaria, possa controlar e tomar decisões por si próprio. Porque a distância a que estamos de Marte faz com que seja impossível controlar em tempo real... Então, o robô tem que tomar decisões com autonomia, trocar a tecnologia, trocar o processo... Exatamente. Segundo o que encontra no terreno. O robô vai ter um conjunto de sensores e, portanto, nós vamos estar a analisar um conjunto de... à volta de 10 sinais que vão estar a ser monitorados. Imagino que esteja a fazer testes num ambiente aproximado. Sim, nós temos um simulador com, neste momento, até com alguns barbequinhos que simulam, no fundo, as brocas que vão ser utilizadas, no sentido de produzir o software de acordo com as condições que vão ser encontradas no momento. Este software, no fundo, vai dotar o robô de uma inteligência local, porque nós não conseguimos controlar a distância que estamos o robô em tempo real. Portanto, ele vai ter que tomar as suas decisões sozinho. Por exemplo, se a broca estiver a ter bastantes vibrações, se encontrar um solo bastante rochoso, vai ter, no fundo, de tomar alguma decisão para que não se parta. Por exemplo, isso é um dos exemplos mais concretos. Eu imagino que daqui a 100 anos, quando houver exploração de ouro em Marte, o seu nome esteja na história da exploração minéria daquele país, porque adaptou a tecnologia a ser inteligente e a selecionar os materiais que vai recolher. Esperemos que sim. E que uma parte desse ouro venha para Portugal, para as nossas reservas. É óbvio que o software que estamos a produzir pode ter outras aplicações. Claro, claro. Se descobríssemos ouro em Marte, seria muito bom. Seria interessante. Doutor Paulo Maló, o que eu sei do seu negócio, portanto, tu já descreveu basicamente o que serviço vende e como vende, mas o que sei é que quando há um país que tem uma emissão muito grande de clientes, pensa duas vezes e instala lá uma clínica. É assim, a regra. É, é basicamente essa. Eu estava aqui com atenção. Nós podemos utilizar as brocas nos dentes também. Portanto, já estou a ver em uma oportunidade de negócio. Temos que falar isto no fim. Vai arranjar um processo para ser... Arranjar os dentes marcianos por controle remoto. Por exemplo, o mercado é infinito. Infinito. Nós temos que estar sempre abertos. E a vantagem do bom empresário é precisamente ver as oportunidades onde o outro não vem nada, não é? Um momento aberto, exatamente. Cá está. Nós, é preciso enquadrar o que nós fazemos. Nós não somos distinguidos no mundo ou não somos conhecidos por tratar dentes. Nós somos por reabilitar pessoas. Reconstruir os dentes todos. A parte oral, pessoas que tiveram cancro e ficaram sem os maxilares, ou pessoas que perderam os dentes todos, ou que estão em vias de perder os dentes todos. Isso é a nossa área de negócio e... E já é um mercado muito grande. Bem, o mercado é cerca de 500 milhões no mundo. Portanto, é um mercado enorme. Só que desses 500 milhões, eventualmente, 10% terão capacidade para adquirir este tipo de tecnologia e este tipo de tratamento. Obviamente, os outros terão que ser os infelizes com as placas ou outros sem dentes. Isto é o que se passa. É a realidade. É a realidade das coisas. Mas essa é a nossa área e foi aí que nós atuamos e nós desenvolvemos uma técnica cirúrgica e uma técnica de reabilitação oral, através de próteses dentárias fixas, que permite, em questões de 15 minutos a duas horas, por exemplo, colocar dentes fixos em qualquer pessoa que não tenha dentes, mesmo sem ter osso, evitando os transplantes doce, evitando ter dois anos que esperar pela, digamos, pela cicatrização. Por isso é que dizia que não havia concorrência? Não temos. Até à data nem a fazer isso. Neste momento não temos concorrência. Nós estamos a fazer isto cerca há 10 anos. O nosso problema foi que o que nós fizemos foi de tal maneira inovadora que nós tivemos que validar o sistema. Ou seja, eu não podia... Que as autoridades de supervisão do sistema de saúde dos vários países aceitassem. Isto foi o que nos atrasou e isto é engraçado porque eu não podia abrir uma clínica nos Estados Unidos, não é? Porque se eu fizesse este tratamento e se houvesse um problema, íamos para o tribunal e o juiz dizia, mas onde é que você viu isto? Onde é que você aprendeu isto? Eu disse, ai, mas isto foi eu que descobri em Portugal. E eles matavam-me. Estava com nada a ver. Portanto, nós tivemos que validar. Nós, neste momento, somos o maior centro de educação para dentistas na área da implantologia do mundo, competindo com qualquer universidade americana, ou portuguesa, ou europeia. Eu sei que há dias fez mais uma conferência em direto para os Estados Unidos. Nós fizemos, por exemplo, agora para Las Vegas, para um dos maiores congressos, aliás, o maior congresso de implantologia do mundo, fazemos de dois em dois anos, é um contrato que nós, dois em dois anos, fazemos uma, mostramos uma inovação em direto por satélite. Isso para mostrar que o mundo é uma aldeia, não é? Portanto, nós mandamos para os Estados Unidos e para Las Vegas. Mas deixe-me voltar atrás, que era extremamente importante dizer que nós tivemos que validar a técnica. E validar a técnica significa que nós tivemos que ensinar aos nossos colegas, isto é um problema que nós temos que os outros não têm, imagina aqui os nossos colegas a ensinar aos outros como é que eles faziam o produto deles, tinham aquela, a vantagem estava perdida. Nós tivemos que ensinar esses colegas todos para que toda a gente começasse a fazer, para depois nós dissemos, pronto, então agora, agora, eu não quero ensinar a ninguém. Mas, eticamente, não posso fazer isso, obviamente, porque nós temos, a parte médica tem esta coisa da ética. Eu não acredito que o Gastão vai ensinar a alguém como é que se faz o software que ele tem tão específico e que os outros também. Eu tive que ensinar, primeiro, para validar e depois, porque eticamente não posso. Quer dizer que eu tenho que entrar no mundo com muito mais rapidez, porque eu tenho uma janela de oportunidade muito pequena, a não ser que eu venha com qualquer coisa na manga, que já tenho daqui a três anos, sair qualquer coisa mais. Portanto, nós temos, neste momento, cerca de 12 centros em partes do mundo e nós entramos sempre a fazer a maior clínica daquela zona. Das clínicas das 12 que nós temos, quatro delas são as maiores do mundo. Portanto, nós nem sequer temos, neste momento, fizemos na China uma das maiores clínicas do mundo, a segunda maior, porque a maior está aqui em Lisboa, com cerca de 20 mil metros quadrados e fizemos uma parceria com o Casino Venetian, de Las Vegas, que está a abrir, em Macau, precisamente, está a abrir o maior casino do mundo. Ao entrar no casino, ao lado esquerdo do casino, é todo nosso. Aí nós temos uma grande clínica. Jogam primeiro ou depois? Eu não jogo. Mas eu espero que eles joguem depois, que o dinheiro sobrará. Muito bem. Estava a ouvi-la com toda a atenção e a pensar na seguinte questão. Engenheiro, o que estão a ver, para ter gente capaz para trabalhar consigo, como é que faz? Vai às universidades? Vamos às universidades, embora cada vez seja mais difícil, neste momento, em Portugal há déficit de pessoas qualificadas, principalmente porque nós recrutamos só gente com elevado nível de qualificação e acho que isto tem a ver com o estado do ensino das ciências e da matemática em Portugal, que é preocupante olhando para o futuro. E mais uma vez, como o Rogério referiu à Índia, de facto, este problema que sentiu Portugal, na Índia há centenas de milhares de engenheiros formados todos os anos nas universidades, com um elevado grau de exigência e em Portugal não está a haver progresso desse nível. Os cursos são mais de humanísticas e menos de formação técnica. Se calhar a juventude sente-se mais atraída por outras áreas. Penso que tem a ver com a sociedade evoluída. Não é só em Portugal, na Europa em geral sente-se isso. Os Estados Unidos combatem isso importando talentos da Índia e da China. Neste momento há imensos estudantes de engenharia nos Estados Unidos que vêm da China e da Índia e de outros países, da Ásia. Na Europa temos esse constrangimento. Mas, de facto, para nós é extremamente importante ter uma equipa de qualidade. Também não precisamos de muita gente. Nós somos altamente especializados e não é pelos números. Também não nos sentimos ameaçados pela Índia. No caso concreto da altitude, pelo contrário, temos parceiros na Índia. Porque quando fazemos um produto... Mas, desculpe perguntar-lhe, já alguém pensou que esse mercado a se dar-lhe dinheiro também interessa a quem está a pensar? E, portanto, há concorrência e bastante concorrência. Sim, mas os concorrentes... Qual é a sua vantagem competitiva? É também a inovação, certamente. É a inovação e a qualidade do produto. Falamos de um produto de alto valor acrescentado. E o custo da mão de obra ao fazer-se produto é praticamente insignificante. A diferença de produtividade de um engenheiro com experiência e com alto nível de qualificação pode ser... A desenvolver um produto pode ser um fator de 1 para 10. Portanto, o custo tem menos... Certo. A Índia está mais precisada em serviços. E, de facto, a nossa estratégia na Índia, e estamos a atacar o mercado fortemente, é ter parceiros locais que façam serviços. Nós vivemos mais de royalties, portanto, desenvolvemos aqui o produto, alto valor acrescentado, e são os nossos parceiros indianos que fazem os serviços de implementação, porque aí, de facto, não somos competitivos. A G. Rogério Carapuça, no caso da sua empresa, conhece-se bem a máquina do Estado em Portugal, conhece-se muitas empresas privadas, conhece-se também no estrangeiro. Tenho que lhe perguntar, Portugal está a modernizar-se também na administração pública a um ritmo suficiente ou não? Eu acho que Portugal está a modernizar-se também na administração pública e nós temos hoje uma série de inovações portuguesas nessa área que ganham inclusivamente prémios internacionais. Portanto, nós temos coisas como a empresa na hora, temos a certidão permanente, que é um conceito também muito interessante. O próprio declaração, a entrega de declarações do IRS já há muito tempo que está a funcionar. Ganhou também prémios internacionais e, por isso, eu acho que há também zonas de excelência muito grandes na administração pública em Portugal. Nós temos aquele defeito, ainda há pouco comentávamos aqui um pouco antes do arranque do programa. É o pessimismo. E, de facto, não é assim. Nós temos coisas boas, também aí está a ser feito um esforço significativo e eu penso que algumas das coisas que nós conseguimos em Portugal são primeiras, são inovações mesmo em termos de... Mas no seu caso o que é que já exportou, que tenha grande saída, noutros mercados? Muito bem. Posso lhe dizer o seguinte, nós fazemos dois tipos de coisas. Temos uma componente naturalmente de produto de faixa razoavelmente estreita, falei-lhe há um bocado dos sistemas de bilhética, dos sistemas de... Certo, mas aí existe algum exemplo concreto desse sistema no exterior? Sim, nós, neste momento, o Expresso, há cerca de três semanas, publicou uns números sobre as exportações portuguesas em tecnologias de informação. O seu contributo está lá. E apurou que as empresas portuguesas, no seu conjunto, devem exportar cerca de 200 milhões de euros em tecnologias de informação. Nós exportamos 80 milhões de euros em tecnologias de informação e, por isso, temos cerca de 40% desse número, números do Expresso não são meus. E, por isso, aquilo que eu lhe queria, no entanto, referir é que esse tipo de venda internacional pode ser um produto, mas também podem ser serviços. E nós, por exemplo, hoje, na zona do Médio Oriente, estamos a vender serviços para empresas operadoras de telecomunicações, que são sistemas de relacionamento com o cliente, são sistemas que são necessários para que os operadores de telecomunicações tenham uma relação mais próxima, sabem quem são os seus clientes, sabem as suas características, sabem contactar com eles. E, por isso, nós temos equipas muito focadas, muito especializadas em determinados temas e, nesses temas, nós conseguimos competir e conseguimos ganhar com muitas empresas internacionais. Ainda há a questão, Engenheiro Aldera Silva, ainda há a questão de como ter gente para trabalhar, no vosso caso, da Olus, tem a comunidade científica em Portugal, tem a colaboração com a Universidade, que também lhe fornece essa mão de obra, mas depois é preciso ir à procura dos contratos no mercado internacional. Como é que conjuga as duas coisas? Portanto, a nossa presença no campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa permite-nos ter acesso a um conjunto de meios de investigação privilegiados e também o acesso a um conjunto de recursos humanos de elevado valor. É também a nossa primeira fonte de recrutamento para os nossos quadros e, portanto, temos, obviamente, uma sinergia, reconhecemos o valor das sinergias que se criam. Ao contrário da ideia geral que o dinheiro é mal gasto em educação, não é o caso, pelo contrário, tem gente formada e capaz à sua disposição. Sim, nós não temos dificuldade em recrutar pessoas com o perfil que necessitamos para, por exemplo, tarefas de desenvolvimento de software ou de coordenação de projetos. Nesse sentido, estamos bem localizados e conseguimos, no fundo, ter acesso aos recursos que necessitamos. Na parte internacional, portanto, a experiência que já temos de alguns projetos que temos desenvolvido permite-nos ter uma rede de contactos alargada, o que significa que nós, neste momento, temos contacto com institutos de investigação, com empresas europeias e até empresas no continente americano, com as quais trocamos, muitas vezes, ideias, trocamos desafios e isso dá origem, naturalmente, a ideias que se concretizam, por vezes, em contratos. Segundo, percebia que a ligação à Agência Espacial Europeia deverá ser para continuar até que haja a expedição do homem a Marte. Sim, portanto... Está planeada lá para 2030. 2033. Até 2033. A Agência Espacial Europeia tem, de facto, esse objetivo. Portanto, tem um programa de exploração humana de Marte e pretende colocar pessoas em Marte até 2033. Nós estamos envolvidos em mais do que um projeto com a ESA. Neste momento, estamos envolvidos em seis projetos, nomeadamente com a ESA. Temos uma parceria com o Instituto de Investigação da Faculdade de Ciência e Tecnologia, portanto, a Uninova, com o qual também desenvolvemos esses projetos. E, portanto, o nosso objetivo é manter, no fundo, essa força de projetos. Diga-me só, em relação àquilo que é a atualidade e a promessa do Primeiro-Ministro de querer dar um computador portátil a cada aluno e professor do básico e do secundário ainda este ano, cerca de 500 mil pessoas abrangidas, para um país que é acusado pela Comissão Europeia, pela Comissária do Desenvolvimento Regional, acusada, entre aspas, é uma linguagem jornalística, de ter desperdiçado oportunidades a desafio desde 1974 de não investir na educação. Parece-me uma boa aposta? Do ponto de vista dos meios, eu penso que o acesso às tecnologias de informação hoje em dia é um elemento essencial e eu vejo de forma positiva esse projeto. Agora, as tecnologias de informação por si só não resolvem o problema, não podem ser só o conjunto de meios que vão resolver o problema. É necessário haver uma aposta muito mais forte, até na própria contextualização desses meios que são colocados nas mãos dos alunos e dos professores e dos encarregados de educação. É preciso saber transmitir para que servem esses meios, o que é que se pode fazer com esses meios, de forma a que esses computadores não sejam apenas formas de diversão, de acesso no fundo. Se não, vão servir para jogar uns joguinhos e não servem para mais nada. Poderão servir até se nós, no fundo, conseguirmos também, juntamente com esses meios, transmitir conteúdos multimédia que sirvam para aprender e não somente para diversão. Portanto, uma pessoa divertindo-se também aprende. Tem que ser enquadrado, engenheiro Gastão Taveira, qual é a sua opinião? É uma boa iniciativa, mas... Não sei. Eu acho que o computador é uma ferramenta, não é? Sim. Todas as ferramentas podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas, não é? Acho que o problema não está aí, está mais na educação que se dá às nossas crianças e nos valores que se lhes incutem, disciplina, de rigor, de interesse, curiosidade por aprender. E isso, apesar das intenções políticas, ainda não é feito em Portugal? Acho que isso tem dependido muito pouco das intenções políticas. É todo um contexto que tem que ser favorável à aprendizagem. É bom que tenham ferramentas, mas a ferramenta não resolve o problema. E a sua opinião, Dr. Paulo Maló? Esta entrega de computadores por si só? Como o Gastão dizia, quer dizer, é evidente que entregar o computador só não chega. Mas é uma excelente iniciativa, isso não tem dúvida nenhuma sobre isso. Temos que começar por algum lado, não é? Se calhar alguém joga lá uns joguinhos, mas depois começa a perceber que há outras realidades e por aí acaba por... Mas jogar jogos já de si já está a mexer no computador. E para jogar jogos é preciso comprar o software, se calhar o Gastão, ou ali a nova base. Portanto, estamos a fazer negócios. Isso é a perspectiva do negócio, mas também é a perspectiva da abertura para outras realidades. Os miúdos hoje em dia, eu tenho sobrinhos, que mexam no computador melhor do que eu. E começaram com os Game Boys e essas coisas. Portanto, é essencial que a miudagem deste país, é essencial que eles peguem computadores e que mexam nos computadores e que brinquem com os computadores, sejam com jogos, sejam com outras coisas que elas querem. Porque depois de manusear esta máquina, é muito mais fácil eles começarem a utilizar a máquina para fazer outras coisas, do ponto de vista educacional, mais importantes. Portanto, é essencial, é uma excelente medida e peca por ser tarde. Tenho de confessar que as minhas filhas também já mexem nos computadores melhor que eu. A engenharia Rogério Carapuça, qual é a sua opinião sobre esta iniciativa? Eu gostava de lhe dizer uma ou duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que nós produzimos bons quadros técnicos superiores. Acho que o ensino superior português tem feito um excelente esforço nos últimos anos e com resultados. O nosso problema é no ensino básico e secundário. Aí é que nós realmente temos grandes dificuldades que temos que ultrapassar. E, portanto, a introdução de uma ferramenta, que é fundamental para que as pessoas tenham acesso à informação, é uma excelente notícia. Sobretudo, se ela for naturalmente veiculada, dirigida, as pessoas têm mais dificuldade em obter essa ferramenta pelos seus próprios meios. Portanto, eu aplaudo também essa medida e sublinho que o ensino básico e secundário é realmente um dos nossos problemas. Não só do ponto de vista dos conteúdos e da forma como eles são ensinados, como também, como dizia o Gastão há pouco, do ponto de vista dos valores. E eu dou-lhe um pequeno exemplo que acho que é muito importante para as pessoas perceberem um pouco isso. O rigor. Nós temos uma figura no nosso ensino que é a chamada os 10 minutos de tolerância. Ou seja, a pessoa começa às aulas às 8h30, mas pode chegar às 8h40. Ora, isso é um péssimo exemplo do ponto de vista de rigor. Mais vale dizer que começava às 8h40 e começar mesmo às 8h40. E é nestas pequenas coisas que nós vemos o que é que são, de facto, os valores que nós estamos a passar às pessoas. Se vamos por aí e os testes de português em que os erros não contam. Por exemplo. Portanto, eu acho que há uma grande revolução a fazer no ensino, sobretudo garantindo que são as pessoas que têm a vocação para ensinar, que estão a ensinar. Porque essa é uma profissão, eu diria, estratégica. Porque realmente a única forma de sustentadamente garantir a defesa dos interesses do país é investir na educação e no ensino. O senhor já viu a retoma por aí ou ainda não? Olha, sabe. Eu acho que as retomas e os movimentos, as tendências da economia devem ser confirmadas ao longo de um período razoavelmente grande para nós estarmos confiantes de que, de facto, elas estão a acontecer. São sempre bons sinais haver algumas melhorias, mas é necessário um período longo para nós observarmos e vermos se realmente... Portanto, não viu por aí a retoma. Vê-se ocasionalmente, mas a gente quer vê-la sustentadamente e acho que... Eu acho que é o senhor. Eu penso que neste momento já há bons sinais de que se avizinha uma recuperação, e penso que não é exclusivo de Portugal, na Europa também se verifica essa tendência. Eu pessoalmente acredito que, de facto, se está neste momento a assistir a uma certa retoma da economia, até pelo nível de investimentos que têm vindo a ser feitos e pelos contactos que nós temos tido também nessa área. Portanto, sente-se no terreno? Sim, nós sentimos isso no terreno. Muito bem. Engenheiro, o Gastão está bem. É também o seu sentimento de que algo já está a mexer, a voltar a mexer? É a vida que sempre mexe, não é? As empresas mexem, e a economia é o resultado de... Se não fechamos isto para a balança e emigramos todos, não pode ser. É o resultado de todos os agentes económicos se mexerem, não é? O que eu acho é que, de facto, vivemos os ciclos, como diz o Rogério, tem que se esperar muitos anos, nós temos ciclos de curto prazo, de alguns anos, e portanto tem altos e baixos. A economia portuguesa é muito arrastada pela economia europeia. O que me preocupa essencialmente é a divergência que estamos a ter face à média europeia. Nós, há uns anos atrás, não éramos o último país da Europa. Fomos ultrapassados pela Grécia, por Malta, pela República Checa, estamos a ser ultrapassados pela Estónia. Ou seja, face aos nossos parceiros europeus, perdemos terreno. Ainda não vejo como é que vamos recuperá-lo. A aposta na educação é importante, mas também não vai dar resultados a curto prazo. Acho que não devemos estar preocupados com os próximos anos, dois anos. É muito uma aposta de uma década, no mínimo, não é? E é isso que nos deve preocupar e é aí que devemos atuar. Eu não pergunto ao Dr. Paulo Maló se já viu a retoma das suas clínicas, porque a abordagem é outra e a necessidade é outra. Mas há uma sensação, certamente, que tem o conhecimento do que se passa no mercado e poderá dar-nos o seu contributo. Eu acho que a educação é uma aposta a médio e longo prazo. Isso é sem dúvida nenhuma. Ninguém pode formar nos próximos três anos. Portanto, é essencial... E essa é a aposta para sair do crescimento fraco que temos. Sim, mas há uma coisa... Acho que nós estamos a falar em educação e acho muito bem, é essencial, mas a justiça. A justiça é essencial. Nós não podemos ter empresas que, ainda hoje à tarde, alguém me dizia que uma empresa abriu falência porque alguém passou um cheque, ou três ou quatro cheques, e que não tinha cobertura e que está há quatro anos à espera de resolver o problema. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Essa é outra vertente da nossa economia. Isso é crucial. E a atualidade diz-nos que há um relatório também, um relatório a nível europeu, que as empresas e o Estado em Portugal são os piores pagadores. O Estado em Portugal é o pior pagador, mas as empresas também. As empresas vêm por arrasto. Se o Estado paga cinco ou um ano depois as empresas... Quem é que começou primeiro? O uvo ou galinha. Mas geralmente, o Estado não tem razão nenhuma, nem... O Estado tem que ser uma pessoa de bem. O Estado tem que mostrar a ética. É como o patrão e como o pai na casa. Tem que dar o exemplo. Se o pai dá um exemplo mau, as empresas vão atrás. Dizia o engenheiro Francisco Vanzeler que se o Estado se endividasse para pagar já o que deve, a economia dava um salto e o valor dessa dívida era completamente apagado pelo impulso que se tinha dado. Sem dúvida nenhuma. O Estado tem que dar o exemplo. O Estado tem que ser uma pessoa de bem. Tem que cumprir religiosamente. Não com um minuto de atraso. Religiosamente. Para nós nos sentirmos que também temos que cumprir. Isso é essencial. Mas se o Estado não avança, porquê que não as empresas e os cidadãos darem o exemplo? Mas eu acho que Portugal, eu acho que o futuro de Portugal, como país pequenino, nós temos uma vantagem de ser pequenino e uma desvantagem como tudo na vida. O facto de sermos pequeninos é mais fácil arrumar a casa. É muito mais fácil arrumar uma casa pequena do que uma casa grande. Você nunca vai conseguir arrumar o Brasil, por exemplo. Pois, mas havia um general romano que há dois mil anos dizia não se governam nem se deixam governar. Portanto, isto é os gauleses. E o asterico. Nós aqui até nesses... Não, eu dizia do território que haveria de mais tarde ser Portugal. Os portugueses, os portugueses em geral, são pessoas que são fáceis de governar. Porque são pessoas que aceitam bem ordens e não somos muito violentos. Nós não somos nada violentos. Portanto, eu adoro Portugal. Não tenho dúvida nenhuma e não quero viver em outro país senão Portugal. E já vivi em vários países. Mas Portugal tem que abrir as fronteiras. Quando eu vejo dificuldades na aceitação de estrangeiros em Portugal, eu fico nervoso. Portugal tem que abrir descaradamente as fronteiras. Qualquer técnico bom tem que entrar em Portugal e não podemos estar três e quatro anos à espera que ele seja legalizado e depois mandá-los embora. Eu já tive que mandar dois embora porque não consegui legalizá-los. Mesmo depois de terem entrado. Pois, um ano depois, a esposa e os filhos estão em outro país. Não é? E como é que nós vamos resolver o problema? Essas coisas estão em outro país. Tem que ser imediatamente legalizado. Se a empresa diz que ele faz falta e que se a empresa garante o seu ordenado, porquê que ele não há que ser imediatamente legalizado? Nós necessitamos de técnicos de quadros bons neste país como pão para a nossa fome, para matar a nossa fome. É essencial. Nós não podemos estar... Se uma empresa traz alguém de fora para dentro é porque tem necessidade dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser legalizada no momento que chega. Também é essa a sua opinião. Também. Eu acho que, aliás, uma das funções que o Estado pode ajudar as empresas e a economia é, de facto, tirar as dificuldades da frente e desburocratizar, resolver problemas deste tipo. Nós sentimos esse problema também. Tivemos algumas pessoas que, mesmo sendo estrangeiros e casados até com pessoas da União Europeia, também demoraram três anos a conseguir a sua legalização. E, portanto, o tirar essas dificuldades da frente fará com que, de facto, as empresas andem mais depressa. E, de facto, a economia vai crescer quando as empresas fizerem o seu trabalho e o Estado tem algumas funções fundamentais, dar o exemplo, regular e tirar obstáculos da frente. Nós estamos quase a terminar. Engenheiro Alder Silva, o relatório da Economist, que diz que Portugal está, em nono lugar, no índice de pacificação, em relação à insegurança, à pouca insegurança, é uma vantagem competitiva. Andamos sempre a queixar-nos e, afinal, temos riquezas como esta, que é uma riqueza. Eu penso que é uma enorme vantagem competitiva. Nós podemos observar, por exemplo, Lisboa como um destino para congressos e conferências e seminários de organizações internacionais e assistimos cada vez mais a um aumento no número de visitantes que vêm por razões de negócios. E eu penso que isso é um enorme estímulo e também uma prova de que o Portugal é visto e talvez a capital, Lisboa, que seja o expoente dessa visão que, neste momento, alguns países têm de Portugal como um país seguro, tranquilo, onde se podem realizar negócios e também demonstrações e tudo o mais que as empresas procuram quando tentam encontrar um sítio deste tipo. Engenheiro, o Gastão Taveira é um país onde vale a pena trabalhar. Sim, acho que Portugal tem condições muito boas para se trabalhar, mas temos de trabalhar cá e olhar para fora. Acho que ao longo da nossa história, Portugal foi sempre um país... Viajar muito, mas voltar sempre. Foi sempre um país que progrediu quando olhou para fora e quando se abriu ao exterior. Quando fomos globais, desde há muitos séculos e quando nos fechamos em nós próprios andámos para trás. Muito bem, fica o conselho dos meus senhores. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigado. E a tudo, até quinta-feira, tenham uma boa semana. E a tudo, até quinta-feira, tenham uma boa semana. E a tudo, até quinta-feira, tenham uma boa semana. E a tudo, até quinta-feira, tenham uma boa semana.